e a média móvel de 20 períodos que segura a operação como alto quem está aí pare então aqui está a operação e aqui temos a média móvel de 20 períodos vamos ver que está aqui e e a sua operação começa abaixo da média móvel de 20 períodos rompe ela ok essa não é a operação e a operação é no próximo pullback a 20 segura a 20 para esse pullback bom aí está a operação se vemos em apple ok o que vamos fazer é eu vou pegar a 200 vou tirar a 200 também funciona na 200 mas vamos tirar ela por enquanto então você tem a ação que começou abaixo da 20 e ficou acima da 20 e agora ela faz um pullback e a média móvel de 20 segura e esse sinal aqui é a sua compra ok e funciona também com a 200 se nós tirarmos a 20 e adicionarmos a 200 você também vai ver a mesma coisa e nesse caso é a média móvel de 200 que segura então começa abaixo acima pullback e segura ok você vai ver isso muitas vezes essa não é a essa aqui não é a operação mas aqui também você tem umas o que segura se nós preenchemos temos aqui o gap nós começamos abaixo foi para cima e segura essa daqui é um pouco mais difícil de ver não gosto dela tanto mas eu quero que você se torne e você esteja ciente dessas ações que começam abaixo de algo como por exemplo abaixo da 20 elas tem um momento sólido acima dessas coisas da 20 ou da 200 e volta a isso e isso segura para esse movimento te dá uma barra elefante te dá uma barra elefante te dá uma barra de pavio uma mudança de cor bem bem nessa média móvel esse é um cenário muito poderoso ok a operação da 20 e da 200 que segura esse conceito traders funciona vamos dizer que funciona em níveis ou seja temos aqui um prédio de quatro andar por exemplo quatro andares por exemplo se você está no andar número um este é o teto mas se você está no piso número dois o que era teto se tornou piso então é o teto para o um mas o teto para o um faz o piso para o dois então se uma uma ação começa no piso um rompe esse teto esse teto o que era teto agora vai se tornar o chão dessa ação e esse conceito faz sentido para vocês traders se você rompeu o que estava acima de você que era o teto e você rompeu esse teto agora ele deve ser seu chão ok aqui era o teto e nós rompemos esse teto e agora ele é o chão ok não se esqueçam disso a operação da 20 que segura muito muito poderosa muito muito lucrativa ok